Pessoal, pra quem não conhece o Toguro, a esposa dele tá aqui na UTI, saiu pra ganhar neném e aconteceu o pior que era, teve que retirar o útero e tudo mais, não conseguiu fazer parto normal, já tomou algumas bolsas de sangue ali, né? É um caso grave, como diz o Toguro, um caso gravíssimo, mas vamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia dessa jovem e que Deus possa tirar ela desse leito de dor. Gente, vamos orar de verdade, por favor. Cara, fiquei emocionada, cara, o cara foi, levou a esposa pra ganhar neném e aconteceu isso aí, o sonho dela era fazer um parto normal. O Gael nasceu, está com muita saúde, muito bem, porém a mãe está passando por essa situação. Lembrando que, pra Deus nada é impossível, mas três litros de bolsa que ela já teve que repor, né, de sangue, pra não perecer. Foi retirado o útero, mas ela está na UTI e é grave. Esse aqui é o Toguro, ele é dono daquela mansão maromba, sabe? Ele é aqueles caras fit e tudo mais, ele também é influencer digital. E é isso aí, pessoal, aqui ele chorou muito, chorou muito, questionou com Deus, por que Deus está me castigando? Então, ele recebeu isso como se fosse um castigo de Deus. O Gael, o filhinho dele, está muito bem, o filho dele, da mulher dele. Gente, vamos torcer e fazer oração pra esse casal, por favor. Olha o fofinho do Gael aí, gente, a mão do Toguro ali segurando na mãozinha dele. Gael, forte e saudável, graças a Deus, né? Porém, a sua mãezinha se encontra numa situação muito delicada. Vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus pra que Deus possa dar força pra essa jovem. E fortaleça ela, porque ela saia bem forte pra cuidar dessa criança, né? Cuidar dessa criança, ver se a criança crescer ao lado do pai dele, que é o Toguro. Gente, por favor, olha, foi emocionante ver o Toguro falando e lamentando toda essa situação, pessoal. Eu dei uma saídinha pra vocês fazerem, dar uma pauseadinha e pra vocês lerem a notícia aí. Momento dele com ela, já pra ganhar a nenê, né? Achei tão lindo esse momento, tão... Tudo, tão maravilhoso. E ele aqui com o bebezinho, com o Gael, no colo, emocionado, muito emocionado. Primeiro filho dele, né? Da Nara, né? Está entubada na UTI. Puxa vida, gente, fiquei muito triste, pessoal. Puxa vida, eu não aguentei ele falando assim. Eu sou muito emotiva, né? Já chorei junto e... Muito triste mesmo. Mas se for sair, Toguro, vai dar tudo certo, tá bom? E pra Nara também, muita saúde, muita vitalidade pra criar essa criancinha e carregar no colo esse bebezinho.